Vai, vai, vai Hoje é dia de loucura e a novinha tudo gosta Vem piranha, se envolver com a tropa Vem piranha, se envolver com a tropa Vem piranha, se envolver com a tropa O bonde das abusadas e do afronta se uniu E quem não gostou, vai Ela é rainha do tempo, olha a mona fazendo graça Ela é rainha do tempo, olha a mona fazendo graça Desce em quica sobe, trava Mas ela vai descer, vai subir Vai descer, vai subir Mas ela vai descer, vai subir Vai descer, vai subir O GW tá cantando, a piriguete rebolando O GW tá cantando e a piriguete rebolando Ela é rainha do Deboche, olha a mona fazendo gamba Desce, Kika, sobe, trava, 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 trava Trava, 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 trava Hoje é dia de loucura e a novinha, tudo gosta Vem piranha, se envolver com a tropa Vem piranha, se envolver Hoje é dia de loucura e a novinha tudo gosta Vem piranha, se envolver com a tropa Vem piranha, se envolver com a tropa Vem piranha, se envolver com a tropa O bonde das abusas de duas frontas se uniu E quem não gostou, vai Ela é rainha do tempo, olha amona fazendo graça Desce, que cá, sobe, trava Trava, 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 trava Mas ela vai descer Vai subir, vai descer, vai subir mas ela vai descer Vai subir, vai descer, vai subir O GW tava andando e a piriguete rebolando Ela é rainha do depoixo, olha a bonha fazendo graça Desce que ca sobe trava, 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 trava Hoje é dia de loucura e a novinha tudo gosta Vem piranha, se envolver com a tropa Vem piranha, se envolver com... Tá no funk, pra mim você é o mais pica danado